Olha o EZ, Kenzie, manda salve pros saguis, se for humilde, tá salvo saguis. Pô, EZ, você tá ouvindo nós, né, EZ, que você ouviu como eu mandei o salvo, pai. Ouvi nós não, EZ, papo reto se você estiver ouvindo. Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Fecha aí, pai, fecha rapidinho a aba aí, não pega nada. Mano, tem um singlet do meu lado aqui, EZ, que porra é essa, mano? Mata ele, mata ele, só mata essa porra. Morri, bota fé. Ou você? Morri. Nossa, é que ele tacou o ignite de mim, mano, fiquei com maior medo. Ah, galera, eu vou morrer pra dia. Ah, velho, vou ter que deixar a jungle resetar, velho. Ô, o Ranger tá indo no blue agora. No meu? Não, 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 ele tá aqui, passou aqui agora, ó. Tá, eu tive que fazer... Nossa, velho, eu vou perder um baita tempo aqui, mas pelo menos a gente matou o Singlet, né, velho? Cara, eu posso ir aqui no rio, você não vai querer não, né? Ele tá saindo alguém já, ele pegou. Mas eles vão querer dar e vá, mano. Quer vir, EZ? Tá, então, então, então. Vai vir mesmo? É, sempre aqui, mano. Eu tô aqui, tô chegando, mas tem que ganhar tempo, senão não dá, não. Sou mais você, velho. Fala que cada um tá focando um. Boa, garoto. Deixa ele pular o gatinho, o miau. Aí, ó. Ah, uh. Eu acho que ele faz a limpa, não, com o Yumi? Como é que é? Era bom os caras matar todo mundo, velho. O cara errou o curar em tu, você viu? Pô, o Yumi tá sem mana, não? Mano, olha esse cara, velho. Eu acho que ele mata os dois, você bota fé, velho? Pô, vou nele, velho. Mano, Yumi com o Rengar é embaçado, velho. Boa sorte pra nós. Mas deu, foi o worth. Estunou? Boa, garoto. Caramba, velho. Que jogo é esse, velho? Tô aqui, mano. Se ele usar a sombra, nós vai. Eu faço a sombra. Mas tá pra arrumar alguma coisa? Ah! Faltou malícia. Eu trollei, eu devia ter rushado o bota, em vez de ter rushado isso aqui, velho. Isso é muito mais útil. Bota pra fio da Eldrin, mano. Oh, tem um Rengar aqui, né? Por que eu sinto que a gente não mata esse cara? Liga está o Ignite ainda, viu? Ah, não, matamos. Beleza, beleza. Matamos, velho. Beleza. Beleza, então. Beleza. Beleza. Beleza? Beleza. Jogando aquele 2 e 1 com o Eza, né, galera? Ha! Mas que beleza. Coisa lida, vambora. Ô, rapaz, é que é Zia? Pera aí que eu tô com outro Zed aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tá, 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 pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo muito. Cadê o Ione? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pô. Tá ligado? Tipo, eu acho que eu não poderia ter jogado isso pior, velho. Mas... Tá bom. Você pegou a oral? Tá bom, pegamos. Isso foi o Earth, velho, foi o Earth. Tô aqui, mano. Acho que eu te salvo, velho. Ah, velho. Beleza. Salvar não salvo não, mas nós cobra. Matou os dois, matou os dois. Talvez. Mama ele, mama ele, mama ele. Ah, que mentira, velho. Vem, doidão. Que mamadinha xoxa, não? Você deu ali, velho. Ah, sem item, né, mano. Tá, eu vou da TPA aí, velho. Boa. Mama, mama, mama. Ai, mano. Eu tenho ult aqui, bastante dano. Tem zonas, tem zonas também. Então, bora. Ó, acabou de startar aqui. Não entra no range. Vamos só observar ele. Utei, utei, utei. Estuna. Ai, não deu. Tem dano? Tem, tem pra caralho. Tem pra caralho. Deixa eu ver se eu mamar em uma antes dela entrar. Não, não tinha essa. Ah, beleza. Stand 5, stand 5. Continua, continua. Silence. Silence, beleza. Vou ter fear. Estunou ele no flash. Estunou ele no flash. Aê, garoto. Linda, coisa linda. Vem, de cerveza, Zedão. Vem, toma essa sugada aí, ó. Mama ele, mama ele. Deixa não, deixa não. Dá uma mamada boa de 300. Ele gastou shadow, não, né? Ainda não, mas eu estuno ele, né? Caralho, mano, que isso, velho? Relaxa, relaxa, tá de boa. Caralho, cara. O cara que desuniu aqui, velho? Ai, meu Deus, tem uns caralhinhos. Tem um gatinho, dois gatinhos. Eu Uto, mano. Só que eu tô sem free nele, tá? Em cooldown. Nossa. Ó. Ai, meu Deus, não tinha visto esse rapaz aí, não. Nossa, tá o 5 aqui, Zé. Mano, marquinho do céu. Eu não sei não, hein, velho? É, também não sei não. É, ficou esquisito isso aqui, né? Do nada, velho. Mas tá de boa, deixa eles. Mano, o Renger tá aqui, velho. Então, se ele for muito folgado, velho, eu... Bom instan, boas zonas, boa tudo. Tomei exaust, não dei dano no cara, mano, por causa exaust. Caralho, mas o cara... O que é isso, velho? Meu Deus, eu acho que não posso fazer sim, não, mano. Beleza. Até mama. Ó, tô jogando aqui só de ladinho, ó. Ó, eu jogando de lado. Cê mama e eu tô de ladinho. Puxa ele, irmão! Puxa ele, fio! Aê! Ah, demorou fazer isso, velho. É só fazer antes. Mano, a gente tem pink, mano. Ó, tô indo nesse entregue aí, velho. Ó, tô fazendo lá, mano. Pô, eu acho que... Mata ele, mata ele. Tá valendo um milhão. Tá valendo um milhão. Ele deve ter flash, tá ligado? Mas eu vou dar foda. Tem nada, tem nada. Tem nada? Tem nada. Tem nada aqui. Tem aqui. Ó, um por um, um por um. O cara tá full troll. Ó, tô sugando de ladinho aqui. Pô, mamamos, mamamos de ladinho. Caramba, velho. Caralho, mamada, hein, velho. Pô, foi de qualidade essa mamada, velho. Pra caralho, velho. De ladinho os caras levantou ali, ó. Eu apertei o R aqui, Ezinha, de maluco. Batei, batei, batei. Nossa, boa, boa. Vamos sair, não. Vamos sair. Eu acho que eu quero brigar com esse Zed. Hã? Aham. Beleza. Vai, tomou. Ah, não queria nada. Não era só ele, né, mano? Ah. E vocês aí, obrigado? Acho que eu saí o Rio. Tranquilo. Eles bombaram, mano. Vão, vão, vão. Se der tempo de eu dar a B, eu robo. Eu acho que é só a B, ó. Tá vendo esse cara? Começaram, começaram. Começaram? Em oito. Aham. Eu vi, eu vi. Tá. Começaram, começaram. Ó, o Jin tá vivo, o Jin tá vivo. Eu tenho TP. O Jin vai me dar um baita dano aqui, velho. Vai nada, vai nada. TP Meet, TP Meet. Saíro, saíro, saíro. Tive que usar as olhas, mano. Tive que fazer uma gameplay meio estranha, rapaz. Mas tá bom. Gostei, 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 gostei. Muita todo mundo. O time de eles. O urso matou todo mundo, só faz. Caramba, que estranho. Como foi isso, né, mano? A gente faz isso aqui, velho? Faz, mano. Faz não, faz não, faz não. Será, velho? Acho que é melhor só esperar a alma, né? Pode ser. O Fala aqui começaram, mano. Vai por cima, aqui em cima, aqui em cima. Vai pra cima, vai pra cima. Se ganhar a luta, pelo menos, tá bom, pô. Ó, maquinha. Bocudinho, bocudinho. Fiz um negócio aqui, velho. Recebi 30 binóis de Exaust. Que porra é essa, velho? Não consegui roubar o Dragon, não, mano. Mas foi close. Não fosse meu Exaust, eu tinha matado um. Esse Ranga joga certinho, mano. Eles matam. Que porra é essa, jogando, velho? Cara, é muito bom, não, mano. Ele deu um pulinho pequenininho aqui. Já pulou o insta de vocês. É, velho. Que aconteceu, velho? Minha piu, piu. Tá ligado? Ah, porra. Mas, porra, Django... Ah! Ah! Que isso, mano. Que isso, galera. Imoral, mano. Ah, que isso aqui, velho? É, agora a Kaki destacou. Acabou, hein, velho? Acabou, esse cara acabou. Vai, vai, vai. Tem que ir, tem que ir. Ó, baitei muita coisa, velho. Baitei coisa demais, mano. Beleza, beleza. Beleza. Pai, é que eu flashei, mano. Que merda. Vou disparar agora. Caramba, eu odeio pra matar um Singed, velho. Mano, eu ia quase morrer pro peidinho do Singed, velho. Ó os caras lançando a braba aqui, pai. Ah, tô recuperando minha vida, tô indo aí. Beleza. Beleza, matou ele. Para. Ô. É drag, é drag. É alma, alma. Mama, mama, mama. Tive que fazer isso, mano. Caramba, mano. Bora, sim. Ó, o rei garoto, o rei garoto. Aqui, aqui, aqui. Na base, na base, na base. Na base, na base. Atrás de vocês. É atrás de vocês, atrás de vocês. Não, não. Tô aqui, tô aqui, Mark. Relaxa. Puxou, puxou. Meu Deus, velho. Não é possível que esse cara pode ficar fazendo isso comigo, não, cara. Tunei pra você. Mano, aconteceu um negócio que eu não sabia. E o W do Singlet cancelou minha ult, velho. Pode, tomei. Ixi, eu per... Perdeu. Ó, o C limpa. É o C, é o C. Mano, o W do Singlet cancelou minha ult, mano. Nem sabia que isso acontecia. Ó, tá atrás de C mesmo. Tá atrás de tudo. Boa, garoto. Quase que o outro ali morreu. Boa, garoto. Caraca, Ezinha. Tá lindo, mano. Mas... Ai, tá faltando. Uh! Uh! A gente joga, a gente joga, a gente joga. Caralho! Chama no Ezinha, galera. Vamos embora. Mano, eu acho que nós vai retomir de tentar dar GG sem maldade. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que é isso, velho. Ó, tenta bater pelo menos nessa torre aqui, esses maguinhos. É você e o Jin que leva. Você e o Jin. Aí, ó. Isso, 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 isso. Agora bate na outra. Vocês focam o Nexus e eu... Aqui, aqui, galera. Só fica junto os quatro. Hanger, foca, foca, foca. Foca, Nex, foca, Nex. O Jin, o Jin, não passa. Relaxa, 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 relaxa. É, meu Deus. Ganhou o jogo ainda. Caralho, mas sai com chave de ouro. Olha o facão. Mostrou o facão. Mostra, mostra. Vale, família. Jogou muito trabalho nesse jogo aqui, velho. Jogou muito, mano. Na situação que nós estávamos, mano. Jogou muito, 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 mano.